O prefeito de Andradas se reuniu com o presidente da Câmara Municipal da cidade e os vereadores para o anúncio da devolução do dinheiro não utilizado pela gestão em 2013. O saldo de R$ 534 mil será repassado à prefeitura. Nós estamos fechando o ano e nada mais justo, pensando nos servidores públicos do nosso município, conversando com os demais vereadores, a gente se posicionou e está devolvendo o dinheiro que é repassado do Poder Executivo, do Poder Legislativo, todo início de ano. Então, a gente fez os balanços e sobrou em caixa R$ 534.253,24. O presidente da Câmara fez um balanço do primeiro ano da gestão e acredita que em 2013 teve um saldo positivo para a cidade de Andradas. Foi muito positivo, a gente vê a cidade, a cara da cidade, hoje a vista da cidade é outra e tenho certeza que nos próximos três anos aí vai melhorar muito mais. Já o prefeito anunciou que o dinheiro devolvido pela Câmara de Vereadores será utilizado para pagar o restante do 13º salário dos servidores públicos. Além disso, vai permitir o investimento em outras áreas do município. Dinheiro que chega sim em boa hora e também servirá para o ano que vem e está dando um respaldo para a gente adquirir máquinas e outras questões que o município tem como projeto. Segundo o Rodrigo Lopes, o recurso é bem-vindo. Ele ainda destaca que pode contribuir com a administração que esse ano realizou grandes investimentos no desenvolvimento da cidade. Nós saímos com saldo positivo porque nós adquirimos uma área de R$ 1.340.000,00, são 16 alqueiros de terra para a implantação do Distrito Industrial de Andrade. Tudo isso com recurso próprio. O ano de 2013 foi um ano gerido basicamente com o recurso próprio do município. Nós recebemos pouco mais de R$ 200.000,00 de transferência de outros governos. Então isso prova que as realizações são possíveis quando há um planejamento e quando há uma gestão que busca os resultados. Nós recebemos muito mais de R$ 1.340.000,00 de transferência de outros governos.